Olha só, o som de Deus passou sobre a sua vida aí, meu irmão. É o seu tempo de visitação em nome de Jesus, amém? Agora você vai receber a palavra de Deus, a melhor palavra da sua vida em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando ao vivo, é agora. Momento do seu renovo, momento pra você tomar aposta daquilo que é seu de direito em nome de Jesus. Levanta suas mãos mais alto para os céus, agradeça a Jesus por essa oportunidade. Pai, como é lindo te adorar, como é lindo servir ao Senhor com alegria. Estamos aqui, Senhor Jesus, com o nosso coração aberto e queremos ter o nosso entendimento renovado. Diga pra ele, Senhor Jesus, enche a minha vida, meu Pai, com o teu amor, com a tua glória e com a tua majestade. Meu Pai, o Senhor conhece cada coração, o Espírito Santo. Então, que cada pessoa venha a ser tratada por ti. Fale com Jesus neste momento. Fale pra ele, Pai, eu te quero, eu te busco, meu Pai. Eu quero as tuas águas, as águas do Senhor, a tua palavra que vai me purificar, que vai me lavar por completo. Receba agora, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, a alegria do Senhor no teu interior. Isso, essa tristeza está caindo por terra. Essa angústia, essa ansiedade. Essa depressão está batendo e retirada, em nome de Jesus. Ô, o Senhor está avistando o teu filho, meu irmão. A tua filha agora, lá naquele quarto, que ele está preso, está preso, não quer sair, não fala com ninguém. Em nome de Jesus. Essa cegueira espiritual caia por terra, em nome do Senhor. Ô, meu irmão, não despreza essa oportunidade. Não despreza essa oportunidade. O Senhor está aqui para falar com você. Abra o seu coração. Eu não posso desprezar as tuas águas, Pai. Águas de siloé podem curar. Pela minha fé, eu sei que vou alcançar o meu milagre. O meu milagre, minha fé vai me levar ao mais profundo em ti. Aqui neste lugar, cante. Aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda a minha sorte, tira a minha dor. Move as águas, Senhor. Abre o teu coração. Eu te quero. Eu te busco. Procuro tua proteção. Te clamo, me ajuda. Pela fé, eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Aleluia. Maravilha. Aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda a minha sorte, tira a minha dor. Move as águas, Senhor. Eu te quero. Eu te busco. Eu te busco. Procuro tua proteção. Te clamo, me ajuda. Pela fé. Eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Oh, pai. Nós queremos tanto esse milagre. Você pode ter. Se aproxime. Chegue perto. O missionário R.R. Soares vai trazer uma mensagem. Que vai falar ao seu coração. O missionário vai entrar trazendo uma palavra muito especial pra você. Agora prepare o seu coração e diga, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Fale pra ele, Deus, eu quero receber a tua palavra. E quando o missionário entregar a palavra, o seu coração estará preparado. Ah, ele habita no meio dos louvores. Abra o coração e diga, Deus, eu quero. Quero crescer na graça. Quero ser fortalecido no Senhor. Fale pra ele com as suas palavras. Deus, eu quero ser fortalecido no Senhor. Eu quero ser renovado hoje. Eu quero ser ungido, Senhor, o meu coração é teu. O meu coração te pertence. Deus, eu quero. Quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero chegar mais perto de ti. Davi disse uma coisa para Deus. Ele disse uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Fale você também, Senhor. Todos os dias eu quero ter comunhão contigo. Todos os dias eu quero a minha vida no teu altar. Eu quero te louvar. Eu quero te adorar. Eu quero me aproximar mais de ti. Eu quero me envolver mais contigo. Homem de Deus. Ah, mulher de Deus. Como Deus tem pra você ainda. Deus tem tantas coisas para você hoje. Deus quer falar de uma maneira tremenda no seu coração. Deus quer você levantando a cabeça. Você sorrindo. Você voltando para a vida. O seu coração é preparado agora para ouvir a voz de Deus. Deus, com as ondas levantadas, diga obrigado, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber a tua palavra. Isso, agora fale com as suas palavras. Fale com as suas palavras. Deus, eu quero hoje sair daqui. Renovado. Eu quero sair daqui no fogo do teu Espírito. Eu quero sair daqui cheio da tua presença. Essa presença fortalece você. Essa presença renova você. Você já deu glória a Deus? Você já disse aleluia? Oh, isso, que bonito. Você está preparando o coração para ouvir agora a voz de Deus? Você está preparando o coração agora para receber o Evangelho, que é o poder de Deus para a sua salvação e cura? Digo obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom.